Quem sabe canta junto, hein? A cara é fraca Não sou de matar Com café que eu vou merecer É meu instinto Tudo que sinto Eu vou em busca do que prazer Me deixei levar Água de momento Lá foi sem querer Seu ar Aqueceu O tremamento Surta a morte Sem controle Eu te pego, te abraço Você se sentou É meu instinto Tudo que sinto Tudo que sinto Tudo que sei do que Ai 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 Sempre um do collage Eu te pego, te abraço Te pego na boca Vocês sentou É meu instinto Não se esque coisa É meu instinto Eu te pego, te abraço É meu instinto Tudo que sinto Ai 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 Obrigada!